Abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia. Hoje estamos fechando o capítulo de número 13. Nós hoje estamos fechando o ano de 2019. Tudo que foi possível fazer, fizemos. Tudo que esteve a nosso alcance, realizamos. E tem sido um ano bastante proveitoso. Compramos mais uma propriedade para construir uma outra igreja lá na posse. Graças a Deus, já fechamos o negócio. Já estamos semana primeira, talvez segunda, já assino a escritura. Porque já temos um trabalho ali na posse que está dando um número muito grande de pessoas. E nós estaremos, então, construindo uma outra igreja lá. Compramos uma casa altos e baixos. Uma casa com... Embaixo tem três, quatro, sala, cozinha. Em cima, três, quatro, sala, cozinha. Dependência. Um terreno de 450 metros quadrados. Quantos querem aprender um segredo? Como você comprar uma casa bem comprada? Quantos querem aprender o segredo? Poucas pessoas. Quando o dono... Eu estou falando já sobre o assunto. Qual é a sua visão? Eu sou um cara que tem uma visão. Quando o comprador, o vendedor me falou, a casa é isso. Eu olhei a casa. Eu falei, quanto é que o senhor quer na casa? Eu quero 620 mil. Eu digo, está barato. Essa casa vale mais. Ela é muito grande, não é? E ele ficou com um sorriso. Até aqui pensando que ia vender. Botei água na boca dele. Ela vale mais. É uma casa muito boa. Bem localizada. Mas eu tenho uma oferta para você. Se você não quiser, eu não vou nem ficar triste. Eu te dou 550. E estipulei como seria o pagamento. Se quiser, me fale logo mais. Se não, eu esqueço. O que você acha? Ele pegou ou não? Então, nunca tente desvalorizar o imóvel que você vai comprar. Valorize. Para poder você negociar. É assim que a gente faz, não é? Você alegra o coração. E depois você dá uma rasteira nele. Amém? Aprendeu o segredo? Nós vamos comentar este assunto esta noite. Um assunto muito importante. Espero não ser cansativo. Aqui nós temos uma narrativa de Abraão e seu sobrinho Ló. Verso 1º do capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para Negebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas no Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiveram a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, que a autora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com ele, Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos. Por quê? Porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E aqui nós temos o primeiro problema. Verso 7 diz. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes, bem-chegados. E aqui nós temos um desafio. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que ti aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E aqui nós temos então um perigo. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas terras das campinas e ia armando as suas tensas até Sodoma. Verso 13, leia comigo por gentileza. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Oremos nosso Deus e Pai. Abençoa esta meditação. E o Senhor sabe o que eu tenho no coração para falar esta noite? Abençoa para que as palavras que eu vá proferir sejam palavras capazes de chegar ao alcance de cada pessoa que entrou aqui, ó Pai. Certamente serão alcançados por esta palavra. Usa-me como instrumento, tão somente eu me contento com isto. E eu sei que os resultados vão acontecer, porque o Senhor é quem abençoa. Portanto, entregamos aos teus cuidados a direção a esta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Sempre que nós chegamos ao final de um ano, nós temos sempre uma expectativa. e fazemos assim as nossas, nossos limites, aquilo que nós desejamos. E isto é correto, não é nada errado nisto. Em chegarmos ao final de um ano e não deixar que fique tão simples assim. E nós como servos de Deus, ouça bem, nós como servos de Deus, nós temos a Bíblia como nossa fonte de vida. Não andamos e nem confiamos sobre o que dizem os astrólogos e tantos outros que confiam nas suas vidas. Nós sabemos quem está no controle da nossa vida. Nós sabemos quem é o dono de todas as coisas. Nós sabemos quem é que pode abençoar. Então, nossa palavra firme é neste contexto. Eu não creio nas previsões que falam. Eu não vou usar um termo pejorativo. Mas eles fazem as suas previsões. Ao chegar ao final de um ano, sempre eu busco em Deus uma palavra que possa nos dar uma direção para este ano que estamos iniciando. E eu sei que o Senhor vai fazer algo especial. A palavra é qual é a nossa visão para 2020. Com que perspectiva você entra neste próximo ano? Porque se você entrar com aquela visão anterior, antiga, você vai perder muito tempo. Você não pode ficar mexendo com o passado que talvez não tenha dado certo algumas coisas. E você não pode ficar, então, colocando as suas raízes naquilo que não deu certo. Você precisa ter uma visão nova, enxergar de maneira diferente, olhar com mais profundidade e ampliar a sua confiança total em Deus. É assim que nós vivemos, é assim que nós andamos. Descobre um lugar para o casal que estão querendo sentar ali. Tem um lugarzinho aqui neste banco, aqui na ponta. Pode vir para cá. Quando o Senhor me deu este texto, isto já há vários dias, eu recebi a palavra do Senhor no meu coração. Porque eu tenho uma preocupação e eu não poderia chegar aqui tão vazio ou improvisando. E eu posso improvisar. Eu posso fazer você se emocionar. Eu posso fazer você acreditar em um monte de coisa que não vai acontecer, mas eu não posso fazer. Eu não fui chamado para isto. E eu tenho temor de Deus em falar aquilo que Deus não falou no meu coração. E eu sei que eu tenho diante de mim, não são pessoas quaisquer. Eu estou diante de um rebanho que não pertence a Rubem, nem Manel, nem José. Pertence a Deus. E se eu não tiver responsabilidade, eu não devo estar aqui. Então, o que eu estou falando e vou continuar falando é algo que pode mudar a história de pessoas. Como também pode deixar pessoas paralisadas. Porque tudo depende das nossas atitudes. As atitudes é que vai funcionar. Portanto, quando o Senhor me falou eu fiquei atento a andar sobre a direção de Deus. Abraão não sabia onde Deus iria levá-lo. Tão somente ele creu olhando para o capítulo 12 está aí na sua página você diz disse o Senhor Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que coisa fantástica. Sai da tua terra sai do meio dos teus parentes vai para uma terra que eu te mostrarei e Deus não falou onde. E Abraão não era um pobretão. Abraão era um homem bem sucedido rebanhos bens ele tinha tudo e isto nos leva também a pensar porque às vezes as pessoas têm dificuldade em sair do seu lugar do seu conforto e não acredita que pode melhorar. Sempre dá para melhorar. Então Abraão saiu e Deus falou e ele simplesmente obedeceu eu vou porque Deus falou se Deus falou ele sabe como levar até o lugar onde ele quer portanto ele cometeu uma pequena falha porque Deus tinha dito a ele sai da tua parentela e ele levou um parente às vezes Deus fala comigo e com você certas coisas e nós não obedecemos na íntegra queremos obedecer parcialmente e obedecer parcialmente não é o mesmo que obedecer totalmente ou obedece ou não obedece é igual pecado não existe pecadinho pecado e pecadão existe pecado e pecado tudo é pecado não existe um pecado mais simples do que outro porque todos dois é um ato de rebeldia contra Deus seja ele pequeno ou grande então não existe esses meios termos como se fala o perigo de andar irmãos com uma visão humana quando você coloca a sua visão humana você pode ter alguns riscos na sua vida se você não alinhar a sua visão dentro da palavra de Deus e da direção de Deus portanto o perigo de andar com uma visão humana e isto aconteceu com Ló Deus disse a Abraão sai do meio da parentela e isto teve um preço para Abraão irmão por quê? porque não obedeceu a voz do Senhor e eu fiquei pensando em paz você descobre aqui então um homem espiritual e um não espiritual qual seria a atitude natural do seu sobrinho porque foi feito a ele um desafio nós nós não podemos andar juntos e um dos problemas graves aqui irmãos nós temos aqui neste versículo versículo 7 dá uma olhada este é um perigo que destrói contenda um lar que tem contenda é um lar machucado é um lar que vai se fragmentando é um lar com boas chances de se destruir porque contenda não é algo de Deus contenda é um espírito das trevas que entra no meio para causar separação divisão e aqui diz o texto que houve contenda e como contenda se ele era sobrinho de Abraão não era para ver essas coisas mas você descobre então quando Abraão dá para ele a oportunidade e disse para ele não pode haver contenda e ele disse a razão porque nós somos parentes você já viu coisa triste é briga de parente é horrível né briga de parente é uma coisa desagradável ah mas eu tenho a minha razão todo mundo tem razão todo mundo está errado e tem razão destrói Abraão disse não pode haver divisão essa contenda vai nos machucar e Abraão com aquele coração generoso que não deveria ter sido tão assim mas Deus disse para ele Ló escolhe seu caminho Abraão Abraão poderia ter dito assim eu sou o chefe fui eu que trouxe você está na minha aba ele podia dizer isso para ele não podia mas o homem de Deus não faz isso irmãos o homem de Deus deixa Deus dirigir a sua vida o homem de Deus não entra nessa peleja ele permite Deus dirigir e Abraão disse meu meu sobrinho escolhe verso de número 9 diz assim acaso não está diante de ti toda a terra peço que te separe de mim se fores para a esquerda irei para a direita e aqui nós temos o problema de uma visão distorcida então no verso 10 a Bíblia diz que Ló olhou e viu toda a campina do Jordão que era bem regada antes do Senhor ter do Sodoma o jardim era espetacular e Abraão e Ló disse para Abraão meu tio vou botar meu gado na sombra usando um termo eu vou botar o meu gado na sombra eu vou colocar o meu rebanho para esse lugar o perigo ouça bem o perigo de uma visão humana o perigo desta visão humana você faz as coisas sem consultar a Deus crente não pode tomar este posicionamento e a Bíblia diz o que aconteceu com ele Ló teve uma visão que foi uma tragédia ele ele não olhou para Deus ele olhou para a grama ele olhou para o chão e quantas pessoas tem uma visão só no impossível naquilo que ele não vai dar ele só olha as coisas com dificuldades e nesta noite em nome de Jesus eu estou te chamando olhando te aconselhando Deus é maior do que as vezes nós o fazemos dele Deus é maior muitas vezes do que aquilo que pensamos que ele é e nós temos que ter isso na mente que Deus é além da minha e da sua capacidade porque ele enxerga o seu amanhã o que é melhor e Ló então olhou para Campina ele não olhou para Deus este é o perigo onde é que ele foi parar e eu não vou falar da história de Ló o que aconteceu com ele porque ele teve uma destruição se não fosse o seu tio ele ia sofrer mais ainda mas ele foi bater porque no verso 13 ele foi para um lugar perigoso o que que diz o verso 13 ora os homens de Sodoma eram maus e mais o que o que grandes pecadores contra o Senhor e foi para este lugar que ele teve a sua visão foi para este ambiente que ele canalizou a sua visão portanto meus irmãos eu quero esta noite falar contigo de meu coração 2020 vai ser do tamanho da sua visão aquilo que você enxerga é o que será aquilo que você coloca é o que será mas eu estou te chamando para ter uma visão nova enxergar pelos olhos da fé o que aconteceu com este texto você descobre quando Abraão abre mão da sua prerrogativa de chefe o que é que o Senhor fez com ele o que que Deus fez vamos ler novamente a Bíblia agora o que que aconteceu vai para o capítulo 13 agora e verso 14 e este é o nosso grande desafio irmãos então Ló deixou seu tio numa campina ruim um lugar pedregoso um lugar sem grandes recursos e ele agora só tinha Deus mas o Senhor socorre àqueles que dependem dele Espírito Santo nem todos ouviram o Senhor socorre àqueles que dependem dele ele vai cuidar ele vai cuidar eis a leitura capítulo 13 verso 14 acompanhe comigo com gentileza isso é muito importante meus irmãos disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele depois que tirou a contenda depois que saiu aquele Espírito e o seu sobrinho foi embora o que que o Senhor disse para ele não a igreja tem que falar alguma coisa vamos lá ergue os olhos olha desde onde está para o norte para o sul para o ocidente porque tudo que essa terra que vê eu te darei a ti e a tua descendência essa será a nossa visão para 2020 você tem que olhar com otimismo você tem que olhar além da sua própria capacidade porque não meça Deus pela sua capacidade ele é maior do que você e nem tente arranjar impossíveis para Deus porque para ele não há impossíveis ele é o senhor e muitas vezes nós queremos olhar segundo nós pensamos não mas eu penso assim porque eu e não adianta mexer com os dedos meu irmão vida cristã pega ou larga é para quem crê vida cristã é para quem confia no senhor e a bíblia diz que confiam no senhor é como um monte de cião que não se abala mas permanece aqueles que confiam em Deus eles estão ancorados as suas raízes vão mais profundas portanto meus irmãos 2020 será exatamente o tamanho da sua visão aquilo que você olhar receba essa palavra de que Deus deu Abraão sai da sua do seu lugar olha para onde você puder vira o corpo 180 graus onde você olhar enxergar eu vou te dar queridos irmãos e quando Deus dá pedra vira grama montanha vira rio você entendeu isso quando Deus dá as coisas funcionam e é assim que nós temos que crer precisamos crer e ele disse olha versículo 16 farei a tua descendência como pó da terra de maneira se alguém puder contar mas aqui tem um segredo olha para este versículo agora dá uma olhadazinha nele todo o que é que aconteceu você não viu isso lá com ló com ló você não viu atentamente olha para o texto mais uma vez levanta te versículo 17 levanta percorre esta terra ao seu comprimento a sua largura porque eu te darei e Abraão mudando as suas tendas foi habitar nos carvalhais de Maré que estão junto a Hebron e o que que ele fez ali irmãos ele levantou um altar ao senhor na minha vida e na sua vida se você não tiver o altar do senhor dentro de você para que Deus possa assistir não adianta temos que criar dentro de nós o ambiente para Deus temos que deixar Deus agir dentro do nosso ser portanto esta palavra é para a igreja algo que o senhor me falou dando este exemplo de Abraão olha a sua visão tem que ser mais ampla enxergar mais longe olhe para o ano novo com os olhos de Deus segura no senhor vou repetir olhe para o ano novo com os olhos de Deus segure esta palavra para você irmãos para Deus não há impossibilidade ele dará aquilo aquilo que você tiver visão e acreditar é assim que as coisas funcionam glória a Deus mesmo irmão tem que ser assim mesmo temos que glorificar a Deus Deus disse levanta esta é a palavra não adianta você ficar parado cruzando os braços e reclamando da vida Deus levanta não fique parado nas suas ideias Deus disse para você esta noite está dizendo Deus disse para você ande comigo e eu farei a sua vida ser diferente Espírito Santo ninguém ouviu quase Deus disse para você e para mim ande comigo e a sua vida será diferente é que nós queremos andar com os nossos pés com os nossos achismos eu acho eu penso sai dessa Maria sai dessa Zé deixe os seus achismos lança sua vida nas mãos de Deus lança seu coração nas mãos de Deus você que está aqui esta noite talvez uma pessoa que não entende muito do que nós estamos falando talvez você venha aqui só para passar o final de ano e eu dou graças a Deus que você veio e veio no lugar certo mas eu quero que você saia daqui pensando que a sua vida para 2020 precisa estar dentro da vontade de Deus você tem que deixar para trás muitas coisas você tem que deixar para trás algumas pendências as pendências é que atrapalham as pendências é que nos impedem lembra-se de uma coisa que eu vou dizer para Deus não há deserto porque ele está em todo lugar então não existe deserto se ele está lá não existe montanha ele está lá como disse o salmista portanto Deus diz levanta não fique parado meus irmãos queridos irmãos levante um altar mais uma vez eu te falo isso dentro do seu coração tenha uma vida afinada com Deus e com as coisas de Deus foi isso que Abraão fez Ló colocou seus olhos na grama Ló só viu o pasto mas o pasto seca o pasto seca e pega fogo muitas vezes nós somos assim né irmãos Ló disse titi que se vire titi é que fique com pior Ló deu uma de esperto não seja esperto dependa de Deus eu acredito eu tenho certeza lá dentro este ano vai ser um ano espetacular para aqueles que segurarem Deus e disse eu vou vencer ah pastor não adianta a gente formar que não tem trabalho meu irmão vai haver trabalho não para preguiça para quem gosta de ficar deitado dormindo não vai existir mas para quem levanta para quem não fica prostrado que o Senhor te abençoe nesta noite não tenha uma visão mesquinha visão mesquinha é aquela que você olha e diz ah mas isso não vai dar certo tantas pessoas já fizeram fracassar eu termino dizendo a você uma palavra todas as grandes potências empresas tiveram início com uma pessoa que teve uma visão nova não pense você que as empresas começaram com um monte de gente não começou com uma pessoa com uma visão e a visão dele se estendeu e daí foram agregando a eles assim será minha e a sua vida no ano de 2020 glória a Deus vamos curvar a nossa fronte e vamos orar o Senhor per or o o o o o o o o o Obrigado.